Mais IDH, transformando a história de quem mais precisa. Esse é João Henrique. Ele tem quatro meses. E desde a barriga da mamãe, recebe em casa os cuidados da Força Estadual de Saúde e uma ação do Mais IDH para levar mais saúde até nos lugares mais distantes. E já realizou mais de 600 mil atendimentos em um ano. Força Estadual de Saúde foi um milagre na minha vida. Durante toda a minha gravidez, eu recebi todos os cuidados deles. Fiz todos os exames, todas as consultas. Mais IDH, o programa inédito de combate à extrema pobreza que leva justiça, inclusão e dignidade para os municípios de menor IDH do Estado. Porque o nosso governo é para todos e não para poucos. Quem leva mais dignidade para todos é o nosso governo do Maranhão. Governo do Maranhão. Governo de todos nós.